A CIDADE NO BRASIL 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 eles vão dizer, e subiram comigo e... e curtiram! Ah, vamos por isso! Então eu me senti muito legal nessa época. E depois, quando eu fiquei doente, eu fiquei tão... aborrecido, eu fiquei tão triste, que eu peguei toda essa roupa e pus numa esquina onde eu sabia que tinha travestis. Quero arrumar esse claro pra fazer perto do olho, vamos ver. A minha mãe, eu tentava convencê-la que eu gostava de me vestir de mulher, mas eu nunca consegui fazer isso de um jeito muito claro. Eu tenho a impressão que a morte da minha avó foi um estalo pra ele fazer o que ele queria, porque tinha alguém lá que era muito importante pra ele, que ele não queria decepcionar, tinha uma ligação com a mãe. Meu pai, no carnaval próximo, no ano seguinte que ela faleceu, resolveu ir pro carnaval no interior. Nesse bloco, acho que é o bloco da Raia que chama, que é um bloco que os homens se vestem de mulher. Não era pauta. Mas quando meu pai começou a se organizar pra ir pro carnaval, eu falei, bom, alguma coisa tá diferente. Porque ele chegou com uma sacola que eu nunca comprei, nem eu, na minha vida inteira, não tinha comprado a quantidade de maquiagem que ele tinha comprado pra ir pro carnaval. Cada dia tinha uma maquiagem, uma unha diferente, uma roupa, não sei o quê, e a gente achou aquilo um pouquinho too much, né? Ah, eu vou levar as unhas também que eu vou tentar colar lá. Tem alguma coisa errada não, tá certo? Eu achei que isso aqui ficou muito legal. Eu só acho que ele podia ser mais curto, né? Não sei que sacola que eu vou colocar o dito, porque ele é meio grandão. Eu já deixo aqui, porque aí já vou com ela aí. Vai ficar assim, que aí fica encaixado aqui. Não é mais, né? Eu queria fazer uns delineador lá, mas... Pronto, tá ótimo. É. Eu ganhei umas cores estranhas lá. Eu dei foda. Tá bom, eu que vou sempre. Você vai cheio de maquiagem, eu vou sem maquiagem... Ah, porque você é mulher, tá acostumado, né? Vai ficar assim, que ele é minha amiga. Vai ficar parecendo a chalsinha, né? O único tempo que eu tinha pra me vestir desse jeito que eu gosto era o carnaval, né? Tanto é que eu arrumei a casa de um primo lá pra eu fugir pra lá e poder curtir isso da melhor forma que eu acho, né? Pra ser pleno. Meu primo era super machista, ele tinha que me aguentar, vamos dizer, né? Eu levava um monte de ferramenta e falava pra ele... Como eu sei consertar muita coisa, eu fazia tudo que ele precisava, assim, só pra ele não ficar bravo porque eu tava vestido de mulher todo o tempo de carnaval na casa dele, né? O carnaval era o momento que as pessoas aceitavam ele nesse lugar, né? Eu acho que o carnaval é o momento que tudo pode. Você sair fantasiado, você ser aquilo que você quer, ser o personagem que você quer. E pra ele sempre foi uma grande... Uma grande alegria, um momento de libertação. Eu vou pular a noite inteira, só o mar de manhã, eu vou bater a tua camisa... Antes do carnaval, eu sabia que eu ia ter que tocar oito horas de salto. Então eu comecei a andar em casa de salto pra poder ter resistência. Foi quando a Diana entrou, a minha filha mais velha, né? Ela já sabia, tinha fotos que eu já tinha tirado nos carnavais antes e tal. Ela sabia que eu gostava de me vestir, mas aí ela ficou sem graça e eu também. Dali uns dias ligou a Dani pra mim, lógico, conversaram. Ah, meu pai tava assim, deveria ter comentado, né? Aí a Dani falou, pai, a gente te ama de qualquer jeito, de batom, de salto alto, fica tranquilo. A partir desse dia, teve várias questões que eu fui aprofundando na história do meu pai que eu não tinha noção do que tinha sido. E meio que foi montando um quebra-cabeça de várias coisas que aconteciam na minha casa que eu não entendia muito. Começamos a entender que aquilo fazia parte da personalidade dele. Mas foi muito difícil porque, ainda mais quando é adolescente, tem uma coisa da imagem do que é o meu pai. E juntou duas questões, a minha preocupação e o meu preconceito também. Tipo, porra... Até eu lidar com as minhas incoerências. Porque, tipo, quando era pra ter amigo meu, eu emprestar maquiagem pros meus amigos. Ninguém ir pra ir pro rolê. Eu fazia a make do fulano. E tava beleza. Daí meu pai quer fazer a mesma coisa, eu tava chateada. Eu tive que meio que deixar de lado um pouco várias questões. Tipo, primeiro que encarar que eu sou também contraditória. Segundo, deixar de lado o que eu quero porque eu acho que é importante ele ser feliz. É isso. É isso. É isso. É isso. De montagem, né? Os anéiszinhos. Botei umas coisas na parede aqui pra ficar tudo mais fácil. Quando acaba o carnaval, ele fala assim, pode recolher a Ruth, agora que o carnaval acabou. E ele fala, não, eu quero andar de Ruth. Perfeito. Ele foi no carnaval, fez e aconteceu. Quando ele voltou, meu pai usava um brinquinho, tipo uma pedrinha bem pequenininha. Quando ele voltou do carnaval, ele tirou até a pedrinha e ficou tipo uma semana triste, quieto. Parece que ele ficou de ressaca no carnaval. Coyote, Coyote, Coyote. E aí Coyote, Coyote. Se eu puder, eu ando direto com roupinha assim e tal, né, de saia, blusa, eu adoro andar assim. Os lugares que eu ia de homem, eu vou de mulher, eu não tô nem aí, né. Os caras eu percebem que eles ficam, eles estranham, tratam tudo com cuidado, sabe, cheio de dedo. Mesmo em mercado, né, oi meu amor, tudo bem, não sei o que, falam assim, eu morro de jeito. Quando eu tô de homem, ninguém me chama de meu amor. Don't poison the mazes. Don't poison the sky Oh, you won't be back Little brother Goodbye Ah I I I I I I Obrigado.